Já tô vendo gente chorando, olho fechado e segurado as traves. Tira as mãos dos toletes. Mas é pra mim que vocês tem muita dorada. Se vocês não tiver vontade, vocês vão jurar muito. E aí, vão pro terceiro dentro? Quer que faça? Sim ou não? Tem que tirar tudo pra dar conta do colete. E pra vocês, acabou de começar a receber de novo. E aí, vai pro terceiro dentro? O que é que eu moro é que eu vou deixar?